o pessoal do youtube paulo gerente hoje eu tô falando baixo que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês os tocando que vem aqui e não sei se dá para vocês verem lá no coisa tudo colorido o bico dele e ele se assusta muito facilmente estão comendo aqui ó essa frutinha dessa árvore um monte pra cá não sei se vocês conseguem ver o bico colorido dele lá naquele canto ó e ele vai se assustar ó já me olhou já me viu lá vai sair vai sair direto um pé de enga que tem aqui ó ai fica comendo engarra são bonitos tem um deve ter pelo menos dez casais aqui os dez exemplar que vem nessas árvores aqui são muito bonitos ó ó ó ó e se assusta vamos embora 1º de junho o pessoal queria mostrar aqui para vocês que pessoal principalmente o pessoal que cria galinha o que que eles fazem para poder evitar que tanto passarinho venha comer aqui ó não é que as galinhas joga tudo a comida no chão ó espalha tudo e aí junto um monte de rolinha e pardal o pessoal tem tudo comer aqui é tudo gordo aqui os passarinho e a varanda fica cheia de vinho passarinho e não dá uma saqueada aqui nas coisas a gente botar o diário aí ó ó o que é ninho de rolinha que elas fazem aqui na luminária ó e aqui ó e aqui ó um casal de rolinha já fez um pouquinho pelo menos umas três quatro vezes até mostrei vídeo anterior e isso ao longo da varanda inteirinha fora os ninho de cana de de pardal que fica nos nas freças da telha então é assim vamos colocar meu café aqui para secar tá quase seco já vou pegar só café catua aí pessoal tá tudo com casquinha ainda mas já tá ficando sequinho já tá começando a querer rachar já tá ficando dando facilidade já na hora de tirar o grãozinho de dentro tá aí tão secando mas tem um som muito bonito hoje para variar né época do inverno é a época mais ensolarada aqui é a época de maior produção de energia elétrica né do meu sistema fotovoltaico e aí produz bastante né por causa não tem nuvem e vamos lá e a floresta logo pela manhã que a minha rotina já fiz hoje acordei 7 horas da manhã e trazer comida para os pintinhos para as galinhas agora já comeram né a ração delas e agora estão ciscando aí a minha galinha com os pintinhos tá ali tranquila já coloquei aqui ó colocar um tijolo dentro do prato dela aqui porque ela vira tudo e olha a quantidade de terra que ela já revirou pessoal ela já jogou praticamente toda a terra que tava em cima do canteiro no meio do canteiro aqui no vão e hoje acho que eu vou limpar aqui ó para poder trazer o galinheiro para cá para poder cercar aqui e já fui ver o preço da tela sai 5 reais o método com 1,60 de altura então esse espaço aqui vai ser onde as galinhas vão ficar com certeza que eles vão destruir tudo né tudo que tiver baixo vai ser destruído e aí eu vou refazer algumas coisas que foi destruído aqui por elas na floresta porque galinha destrói tudo né vocês vão ver aí né logo na sequência desse vídeo aqui que eu tinha aqui tem muito tucano pessoal então tinha um tucano aqui bem no pé de enga e aí eu filmei ele e eu vou mostrando a sequência para vocês primeiro eu vou decidir se eu coloco no começo do vídeo ou no final olha a quantidade de ração que ela joga no chão alguém tem alguma dica para fazer porque ela joga mais no chão do que comem ela cisco com o bico terrível né beleza pessoal é isso por enquanto né então você que tá aí me acompanhando todos os dias dá o seu joinha se inscreve no canal o engenheiro interior até mais tchau